Aqui é a Feira da Amovisa, tá lá pessoal, área de comida lotada, a Feira da Amovisa aqui na Aracatimirim no ladinho do parque ecológico Lídia Natalícia Diogo de Vila Prudente e do Senai, o Aracatimirim, hoje até 17 horas ainda dá tempo de você curtir essa feira aqui da Amovisa, tem de tudo de bom, olha aí, comida típica e artesanato, vamos lá, tá aí ó, linha de artesanato Tá aí dia 10 de fevereiro de 2019, aproveita a outra só em março, tá aí